Joias Brutas dos Irmãos Safdie é um filme surpreendente, não apenas pela história, mas por mostrar Adam Sandler numa interpretação muito marcante. Ele é o Howard Hattner, o dono de uma joalheria, que tem um defeito fatal, ele é um apostador inveterado. Mas ele acha que tudo vai mudar porque ele conseguiu uma opala bruta que ele pretende leiloar e ganhar milhões. Só que pra vocês terem ideia de como ele é doido, ele acaba entregando essa pedra pra uma pessoa e essa pessoa simplesmente não devolve. E isso é só o começo das coisas erradas que ele vai fazer. É um filme que mostra o lado B de Nova Iorque, cheio de agiotas, de penhora, de negociata. Mas é um filme muito bom, não percam.